Já vamos ao vivo então com o Albert Silva, porque é hora da gente falar sobre essa questão das piranhas no Balneário Municipal. A semana passada a gente falou que o Balneário Público Municipal foi interditado devido a ataques de piranhas a banhistas e ontem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fez um trabalho ali no local, uma varredura. O Albert Silva tem mais informações pra gente a respeito desse trabalho, dessa operação, dessa varredura que foi realizada no Balneário aqui de Três Lagoas. Albert Silva, bom dia pra você. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência, bom dia pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias nessa manhã, viu? Pois é, né? A Prefeitura vem trabalhando pra resolver esse problema com relação às piranhas no Balneário Municipal aqui em Três Lagoas. Eu vou conversar agora com o secretário Moraes e o secretário vai dar mais detalhes, né secretário? Porque foi feita a limpeza lá no Balneário pra tentar amenizar esse ataque dessas piranhas, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN. É sempre um prazer poder estar trazendo novidades e informações a respeito da administração Ângelo Guerreiro. Realmente, nós fizemos desde as primeiras informações de pessoas que frequentam o Balneário, de possíveis ataques de algum tipo de animal dentro da água. Fizemos os levantamentos, fizemos alguns arrastões no ano passado e não foi possível a retirada de nenhum peixe. Final do ano, como teve um aumento desses ataques, o prefeito Ângelo Guerreiro decidiu por interditar o Balneário e contamos com o apoio da Polícia Militar Ambiental, com alguns pescadores profissionais, a nossa Secretaria do Meio Ambiente e resolvemos ontem, pela manhã, fazer um novo arrastão. Foram retirados alguns exemplares de piranha, lá da região, e agora estamos concluindo o serviço pra que nós possamos, após termos a certeza realmente de que nenhum perigo mais existe lá no local para os banhistas, o Balneário ser reaberto. Secretário, a gente sabe que a gente está no final do ano, período de férias, a população reclamou um pouco pelo Balneário estar fechado, mas foi preciso, né, secretário? A partir do momento que você é informado de ataques de animais, no caso piranhas, lá no Balneário, a administração pública tem que tomar uma providência, e foi o que nós fizemos. Nós entendemos que passamos por uma época de muito calor aqui na nossa região, mas com certeza o que está sendo feito no Balneário vai ser para tranquilizar a população e fazer com que o nosso Balneário volte a funcionar como sempre funcionou, proporcionando ao momento de lazer com muita segurança também. Secretário, tem alguma previsão com data quando que vai ser reaberto o nosso Balneário? O que eu posso adiantar é que praticamente esse mês de janeiro ele não será reaberto. Inclusive, nós já estamos verificando também, até ontem, em reunião com o pessoal da Ambiental, do Secretário do Ambiente e do Prefeito Guerreiro, nós estamos observando alguns procedimentos e processos que podem ser utilizados lá no Balneário para coibir cada vez mais que animais, não só peixes, mas também como arraias, adentro e área de banho. Estamos vendo alguns projetos de outras cidades aqui pelo país, eu devo estar fazendo uma viagem por esses dias a Palmas, capital do Tocantins, que eles têm um projeto lá muito excelente para proteger a área de banho. Vou até lá para conhecer e para a gente verificar a viabilidade e possibilidade de ser implantado aqui no nosso Balneário também. Foi colocada uma rede mais curta ali para tentar amenizar que esses peixes entrem na área ali dos banhinhos, Secretário? A rede que nós temos de proteção junto com as boias do Balneário, ela é nova, ela não tem dois anos de utilização e ela tem uma vida útil de dez anos. A espessura entre uma grade e outra, ela é pequena, então o peixe para entrar ali realmente ele tem que entrar enquanto o filhote, ela é vindo, porque senão ele não consegue adentrar. Mas, acontece, esse projeto que eu vou estar verificando junto com outros é justamente para isso, nós vamos procurar diminuir cada vez mais esse espaço entre as redes. Tá aí, Ana Cristina, eu conversei aqui com o secretário Moraes, você tem alguma pergunta para ele, Ana? Ô, Albert, quantas piranhas foram capturadas ao total e se esse trabalho ele terá continuidade ou já foi concluída a captura? Secretário, Ana Cristina perguntou quantas piranhas foram encontradas no local e até quando, né, esse projeto vai ser concluído? Foram retiradas até o momento 23 animais, 23 piranhas. Nós temos lá no Balneário um funcionário que é pescador e mergulhador profissional também, ou seja, ele faz os arrastões na área de banho e nós sabemos que para esses animais atacarem as pessoas, geralmente ele vai atrás de comida e o que atrai muito esses animais é o próprio sangue. E infelizmente, nós temos até que fazer um alerta, infelizmente nós temos algumas mulheres que no seu período fértil, elas frequentam a área de banho do Balneário. Tanto é que é absurda a quantidade de absorventes que são retirados da área de banho todo início de semana pelo nosso funcionário. Então, nós teremos que fazer um trabalho como estamos fazendo detalhadamente e a nossa intenção é que até o final do mês, agora, se tudo estiver sob controle, nós vamos reabrir. Secretário Moraes, Ana, falando a respeito aí, né, sobre essas piranhas aqui entre as vagoas. Albert, eu até gostaria de saber um pouco mais do secretário sobre a questão dos quiosques, se as pessoas podem utilizar os quiosques mesmo com o Balneário fechado, se a parte ali dos quiosques ficam liberadas nesse período ou também está proibida a entrada ali nos quiosques? Secretário, a respeito dos quiosques, o pessoal pode usufruir dos quiosques? Não, o Balneário está interditado por inteiro, nem os quiosques. O que nós estamos autorizando é, de repente, alguma família que é de fora, que queira simplesmente adentrar para conhecer o espaço, para fazer uma nova visita futura, nós estamos autorizando sem nenhum problema. Agora, a utilização do Balneário, 100%, ele está fechado. Tanto para quiosque quanto para banho, né? Tanto para banho como para quiosque ou qualquer outra atividade. Em relação às arraias, também foram encontradas arraias aí durante esse trabalho ontem, nessa operação? Foram encontradas arraias lá também, secretário? Vez em quando, algumas arraias são retiradas. Arraia, você sabe que ela entra pela terra, né? Entra por baixo da tela ali, então não tem nenhum problema. Só que não houve, nós não temos relato de nenhum ataque de arraia. Mas algumas espécies, pequenas principalmente, já foram retiradas lá, mas são mínimas. Ano passado mesmo, para você ter uma reunião, nós tiramos em torno de três arraias da área de banho. Tá aí, Ana. Respeito das arraias também. Pois é, esse trabalho é importante, né? Até para evitar acidentes. A gente viu aí no final do ano passado, algumas pessoas sendo atacadas aí por piranhas. Então, esse trabalho é importante, essa intercessão se faz necessária. Na verdade, esse trabalho já deveria ter sido feito antes, né? Antes de acidentes terem acontecido. Ô, Albert, mas eu gostaria de aproveitar aí o secretário de Desenvolvimento Econômico para a gente falar um pouquinho sobre o Parque Municipal da Cascalheira. A gente agora, em pouco, trouxe uma reportagem falando aqui sobre o Parque da Cascalheira. E ontem, né, o prefeito, juntamente aí com os secretários, fizeram uma visita no Parque da Cascalheira. Eu gostaria de saber a opinião do secretário de Desenvolvimento Econômico a respeito de transformar a Cascalheira em um parque municipal, se isso será importante para o turismo também. Estou até conversando agora em off com relação ao Parque da Cascalheira, né? O que se sabe que se tem mais detalhes sobre esse Parque da Cascalheira, que ontem foi o que foi falado aqui em Traslagoas, né? Sobre esse futuro parque. É um projeto que está a cargo, principalmente, da Secretaria nossa do Meio Ambiente, através do secretário Mauro e da Secretaria de Infraestrutura, do secretário Osmar. O prefeito Ângelo Guerreiro já esteve, inclusive, eu acompanhando lá na região. E o que eu posso adiantar é que o prefeito Ângelo Guerreiro, ele determinou que seja apresentado um projeto para que esse parque lá da Cascalheira seja realizado e as obras, com certeza, darão início este ano ainda. Nós iremos, a Prefeitura Municipal, através da administração de Anjo Guerreiro, nós iremos transformar aquela região da Cascalheira em uma área própria, para que as pessoas possam desfrutar como já desfrutam hoje, mas com uma pequena diferença, ou uma grande diferença. Elas vão poder desfrutar com uma infraestrutura legal para ela e para a família, e também com muita segurança. Então, esse projeto pode começar já este ano, então, já está rápido, já, né? Com certeza, ele vai começar este ano. O prefeito Ângelo Guerreiro, ele foi muito bem claro, ele falou assim, eu não quero fazer lá, não, nós vamos fazer. Então, a população de Tras Lagoas e região pode aguardar, que logo nós teremos o início das obras no novo parque aqui em Tras Lagoas. Tá certo, tá aí, Ana, mais um lugar de lazer aqui em Tras Lagoas, que é esse parque agora, que futuramente vai ser construído aqui em Tras Lagoas.